Inmigo 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 Proplexo 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 Luta 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 Receita 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 Vago 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 Banho 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 Pessimista 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 Sistema 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 Aspeto 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 Inimigo Inimigo Perplexo 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 Luta 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 Receita Receita Vago 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 Banho 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 Pessimista 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 Sistema Sistema Indústria Indústria Aspeto Aspeto Torção 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 Miniatura 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 Nem 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 Atenção 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 Extinto 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 Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Temporada 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 Orgulhoso 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 Exótico 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 Maré 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 Torção Torção Miniatura 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 Nem Nem Atenção Atenção Extinto 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 Que vale a pena? Que vale a pena? Temporada Temporada Orgulhoso Orgulhoso Exótico 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 Maré Maré Vidro 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 Fatores 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 Patente Patentes 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 Valório 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 Negativo 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 Graduado 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 Calças 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 Algebra 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 Alegre 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 Instituição Instituição Vidro Vidro Fator 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 Patente Patente Valório Valório Negativo 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 Graduado 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 Calças Calças Álgebra Álgebra Alegre Alegre Instituição Instituição Dor 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 Verificar 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 Preencha 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 FACILMENTE facilmente excepcional 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 reprovação 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 imediato 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 viciado 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 efeito 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 dividir 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 dor 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 verificar verificar preencha 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 facilmente facilmente excepcional excepcional penal reprovação 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 Efeito Dividir Dividir Ficção 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 Emancipar 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 Crédito 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 Emancipar 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 Situação 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 Ameaçadas 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 Argumento Jurar 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 Talzinho 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 Ficção Ficção Emancipar Emancipar Crédito Crédito Anexar Anexar Aperto Aperto Situação Situação Ameaçadas de extinção Ameaçadas de extinção Argumento Argumento Jurar 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 Talzinho 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 Isolar 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 Solar Derramar 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 Eleição 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 Identificação 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 Rezo 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 Delete Deleite Deleite Procurar 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 Nulto 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 Preparar 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 Arrogante 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 Isolar Isolar Derramar Derramar Eleição Eleição Identificação Identificação Rezo Rezo Deleite Deleite Procurar Procurar Tumulto Tumulto Preparar 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 Arrogante 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 Modesto 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 Encantar 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 Detalhe 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 irás 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 escultura 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 horror 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 documento 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 prosseguir 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 espetáculo 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 Violar Modesto Modesto Encantar Encantar Detalhe Detalhe Iras Iras Escultura Escultura Horror Horror Documento Prosseguir Prosseguir Espetáculo Espetáculo Violar Violar Extremo 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 Durido 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 Significado 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 Secretário Proveja 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 Moderado 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 Continente 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 Estágio 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 Telescópio Telescópio Atrai 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 Extremo 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 Durido Durido Significado Significado Secretário 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 Proveja 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 Moderado 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 Desi Conte 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 Atrai Incómodo 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 Torcer 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 Confiável 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 Fogo 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 Importam 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 CUNITAS 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 PONTO 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 RELAÇÃO SEXUAL 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 Hábito Incômodo Torcer Confiável Confiável Fogo Fogo Importam Importam Cunitar Cunitar Ponto Ponto Relação sexual Relação sexual Habilitar Habilitar Hábito Hábito Preferível 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 Decidir Tzidir Tzidir Assim sendo Assim sendo Assim sendo Sultrar 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 Arado 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 Afirmação 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 Consumir 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 Paciência Paciência Dissolute 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 Preferível Preferível Decidir Decidir Saúde Saúde Assim sendo Assim sendo Solitar Solitar Arado Arado Afirmação Afirmação Consumir 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 Paciência Paciência Dissolute 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 Legislação 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 Desculpa Expansão Reino Expedição 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 Identificar Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Opinião 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 Veira 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 Beira Legislação Legislação Triunfo Triunfo Desculpa Desculpa Expansão 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 Reino Reino Expedição Expedição Identificação Identificar Identificar Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Opinião 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 BEIRA BEIRA SERVIR 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 REALIZAÇÃO 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 MEDITAR 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 LUVA LUVÀ 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 SENSATO 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 RELANCE 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 MERCADORIA 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 Brisa 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 Treinador 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 Prevar 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 Servir Servir Realização Realização Meditar Meditar Luva Luva Sensato 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 Relance Relance Mercadoria Mercadoria Brisa 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 Treinador 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 Provar Provar Relembrar 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 Extrair 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 Orientação 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 Clique Clique Trégua Clique 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 Trégua Criativo 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 Benefício 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 Imaginarium 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 Pausa 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 Providenciar 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 Independente 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 Relembrar Relembrar Extrair Extrair Orientação Orientação Trégua Trégua Criativo Criativo Benefício Benefício Imaginário Imaginário Pausa Pausa Providenciar Providenciar Independente Independente Conversação 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 Agarrar 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 Modificar 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 Direção De várias De várias De várias De várias Tirania 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 Recuperar 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 Atrasar para Atrasar para Atrasar para Atrasar para Oceano 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 Prata 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 Conversação Conversação Agarrar 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 Modificar Modificar Direção 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 De várias De várias Tirania Tirania Desenvolver Ele Desenvolver Alguer Prata Gesto 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 Admitem 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 Voga 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 Acima 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 Defesa 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 Abrigo 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 União 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 Tintura 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 Abrigo 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 Placa 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 Gesto Gesto Admitem Admitem Voga Voga Acima Acima Defesa Defesa Abrigo Abrigo União União Cintura Cintura Pergão Pergão Placa Placa Amor 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 Discípulo 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 Perságio 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 Atitude 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 Diligente 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 Estutísticas 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 Declínio 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 Suicídio 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 Brigo 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 Piedade 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 Amor Amor Discípulo Discípulo Perságio Perságio Atitude Atitude Diligente 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 Estutísticas Estutísticas Declínio Declínio Suicídio 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 Brigo 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 Piedade Piedade Assumir 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 Persistir 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 Tragédia 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 Acusação 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 Oficial 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 Farinha 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 Acalmers 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 Catástrofe 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 Estabelecer 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 Classificar 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 Assumir Assumir Persistir Persistir Tragédia Tragédia Acusação Acusação Oficial Oficial Farinha Farinha Acalmar Acalmar Catástrofe Catástrofe Estabelecer Estabelecer Classificar Classificar Revolta 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 Nutrir 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 Recompensa 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 Proposta Obrigação 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 Coção 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 Montantes 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 Exatamente 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 Intrincado 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 Segurança 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 Revolta Revolta Nutrir Nutrir Recompensa Recompensa Proposta Proposta Obrigação 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 Concessão 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 Montante 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 Exatamente 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 Intrincado Intrincado Segurança Segurança Intrincado 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 Esquisito Esquisito Ligação 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 Recusar 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 Autor 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 Atenção Tensão 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 Experiência 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 Traço 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 Decreto 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 Rigoroso Indignação Indignação Esquisito Esquisito Ligação Ligação Recusar Recusar Autor Autor Tensão Tensão Experiência Experiência Traço Traço Decreto Decreto Rigoroso Rigoroso Miares de Miares de Miares de Miares de Excesso 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 Falha 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 Demite Dimite 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 Operar 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 Derivar 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 Finalmente 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 Germe 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 Pioneiro 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 Inspirar 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 Milhares de Milhares de Milhares de Milhares de Excesso Excesso Falha Falha Limite 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 Operar 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 Derivar Derivar E Derivar finalmente Finalmente Germe Germe Pioneiro Pioneiro Inspirar Inspirar Testemunho Testemunho Conservador 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 Método 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 Silencioso 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 Concreto 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 Gênio 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 O ponente O ponente O ponente Remédio 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 Informação 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 Distância 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 Testemunho Testemunho Conservador 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 Método Método Silencioso Silencioso Concreto 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 Gênio 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 O ponente 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 Remédio Impulso 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 Eficiência 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 Defeito 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 Herói 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 Inclinar 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 Faça um plano Faça um plano Faça um plano Faça um plano Reforçar 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 Sincero 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 DESPERTAR 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 PAR 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 IMPULSO IMPULSO EFICIÊNCIA EFICIÊNCIA DEFEITO DEFEITO HERÓI HERÓI INCLINAR 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 FAÇAM PLANO FAÇAM PLANO FAÇAM PLANO REFORÇAR REFORÇAR SINCERO 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 DESPERTAR 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 PAR PAR VESTIGIO 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 Rapidez Pissageiro 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 Passado 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 Construir 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 Perdão 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 Paciente 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 Final 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 Repouso 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 Participar 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 Vestígio Vestígio Rapidez Rapidez Pessageiro Passado Passado Construir Construir Perdão Perdão Paciente Paciente Final Final Repouso Repouso Participar Participar Estado 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 Dados Watts 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 Constante 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 Parece 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 Ridiculum 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 Consultar 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 Vivido 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 Atrito 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 Eloquência 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 Esconder 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 Estado Estado Dados Dados Constante Constante Parece Parece Ridículo Ridículo Consultar Consultar Vívido Vívido Atrito Atrito Eloquência Eloquência Esconder Esconder Distribuir-se 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 Inteira 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 Nervoso 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 Definhar 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 Deserto 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 Dinheiro 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 Laço 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 Constituição 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 Penetrar 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 Adaptar 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 Inteira Inteira Nervoso Nervoso Definhar Definhar Deserto Deserto Dinheiro Dinheiro Laço Laço Constituição Constituição Penetrar Penetrar Adaptar Adaptar Único 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 Esporão 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 Contraditório 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 Vergonha Cronograma Economia Economia Criatura 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 Estilo 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 Único Único Ataque Ataque Esporão Esporão Contraditório Contraditório Vergonha Vergonha Cronograma 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 Economia Economia Criatura 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 Estilo Estilo Vácuo, vácuo, consolo, 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 satisfazer. Franco, 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 franco. Analogia, analogia, analogia. Grip, 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 grip. Grip, enigma. 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 Aviação. 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 Com certeza. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Transferir. 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 Tarefa. 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 Consolo. Consolo. Satisfazer. Satisfazer. Franco. Franco. Analogia. 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 Grip. Grip. Enigma. Enigma. Viação. Aviação. Aviação. Com certeza. Com certeza. Transferir. Transferir. Tarefa Tarefa Perfissão 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 Suave 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 Intável 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 Vieta 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 Resver 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 Ao longo Desgraça 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 Vieta 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 Fenómeno Amizade 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 Perfissão Perfissão Suave Suave Intável Intável Dieta Dieta Receber Receber Ao longo Ao longo Desgraça Desgraça Bilhão Bilhão Fenómeno Fenómeno Amizade Amizade Atmosfera 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 Seguro 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 Embarcação 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 Portanto 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 Portante Tonte 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 Interpretar 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 Decorar 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 Decora Excelente 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 Em geral Em geral Em geral Em geral Examinar 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 Atmosfera Atmosfera Seguro Seguro Embarcação Embarcação Portanto Portanto Tonte Tonte Interpretar 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 Decorar Decorar Excelente 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 Em geral Em geral Examinar Examinar Simetria 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 Analisar 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 Orácul 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 Arquitetura 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 Uso 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 Oferta 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 Importar Importar Apetite 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 Uso Absorver Absorver Uso Absorver 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 Evita 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 Simetria Simetria Analisar Analisar Oráculo Oráculo Arquitetura Arquitetura Uso Uso Oferta Oferta Importar Importar Apetite Apetite Absorver Absorver Evita Evita Afiado 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 Plástico 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 Lixo 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 Responder 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 Reduzir 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 Aparando 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 Fundição 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 Presente 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 Mexer 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 Menção 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 Afiado Afiado Plástico Plástico Lixo Lixo Responder Responder Reduzir Reduzir Aparando 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 Fundição Fundição Presente 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 Mexer 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 Menção Menção Reynado 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 Levantar 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 desordem religioso 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 deficiente 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 selecionar 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 encarnar encarnar selvagem 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 devastação 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 reinado reinado levantar levantar maioria maioria e a desordem desordem religioso religioso deficiente 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 selecionar 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 encarnar encarnar selvagem 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 devastação 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 contribuir-se 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 Área, fresco, 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 análise, análise, análise. Ganhar, 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 dialeto, dialeto. Gastar, gastar, gastar. Período. 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 A filosofia. A filosofia. A filosofia. A filosofia. Temos. 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 Área. Fresco. Fresco. Análise. Análise. Ganhar. Ganhar. Dialeto. Dialeto. Gastar. Gastar. Período. 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 A filosofia. A filosofia. Temos. 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 Imitar, imitar, imitar. Difundido, 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 difundido. Iutricidade, Iutricidade, Iutricidade. Respirar, respirar, respirar. Respirar, capacidade, capacidade, capacidade. Prejuízo, prejuízo, prejuízo. Comércio. 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 Teatro. 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 Vantagem. 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 Habitar Habitar Imitar Imitar Difundido Difundido Iltricidade Iltricidade Respirar Respirar Capacidade Capacidade Prejuízo Prejuízo Comércio Comércio Teatro Teatro Vantagem Vantagem Resposta 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 Parlamento 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 Ostentar 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 Assentimento 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 Do que Do que Do que Do que Semelhante Sniente 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 Iknoamiku 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 Majestad 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 Poluição 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 Apertar 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 Resposta Resposta Parlamento Parlamento Ostentar Ostentar Assentimento Assentimento Do que? Do que? Seneante Seneante Económico Económico Majestade Majestade Poluição Poluição Apertar Apertar Acontecer 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 Satellite 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 Assistente 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 Completo 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 metrópole 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 estufa 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 popa 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 espaço 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 reação 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 terapia acontecer 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 satélite satélite assistente 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 completo completo metrópole 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 estufa 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 Espaço Reação Reação Terapia Terapia Quase 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 Grato 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 Suspender 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 Partem 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 Repetidos 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 Raio 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 Qualificar 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 Risco 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 Passo largo Passo largo Passo largo Passo largo Símbolo 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 Quase Quase Grato Grato Suspender Suspender Partem Partem Repetir Repetir Raio Raio Qualificar Qualificar Risco Passo largo 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 Emergência Emergência Discurso 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 Distinguir 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 Serviço 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 Extensão 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 Atrás 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 Pedido 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 Grama 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 Retorna 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 Adversidade 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 Emergência Emergência Discurso Discurso Distinguir Distinguir Serviço Serviço Extensão Extensão Atrás Atrás Pedido Pedido Grama Grama Retorna Retorna Adversidade Adversidade Trimestre 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 Flutuador 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 Chorar 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 Humanidade 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 Limora 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 Empregar 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 Substância 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 Cuspir 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 Mastigar 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 Transparente 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 Trimestre Trimestre Flutuador Flutuador Chorar Chorar Humanidade Humanidade Limora 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 Empregar Empregar Substância Substância Cuspir 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 Mastigar Mastigar Transparente Transparente Degrau Negrau 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 Venir 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 Mútu MUTU 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 Tempramento 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 EMPREENDIMENTO 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 PROIBIR 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 IGNORÂNCIA 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 Estranho 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 Conquistar 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 Degrau Degrau Acho Acho Venir Venir Mútuo Temperamento Temperamento Empreendimento Empreendimento Proibir Proibir Ignorância Ignorância Estranho 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 Conquistar 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 Congelar 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 Sútil 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 Pavor 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 Grávida 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 Quaçar 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 Explicar 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 Tato 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 Compactares 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 Insulto 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 Pregar 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 Congelar 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 Sútil Sútil Pavor 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 Explicar Tato Tato Compactar Compactar Insulto Insulto Pregar Pregar Enfrentar 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 Testil 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 Ambíguo 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 Previsão 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 Suno lento Suno lento Suno lento Suno lento Herança 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 Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Conferência 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 Escassez 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 Preservar 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 Enfrentar 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 Visão 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 Suno lento Suno lento Suno lento Herança Herança Ouso Em dobro Em dobro Em dobro Conferência Conferência Escassez Escassez Preservar Preservar Vegetal 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 Conceder 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 Garantir 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 Exigem 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 Realizar 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 Glicado 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 Dominar 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 durável 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 fumaça 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 química 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 vegetal vegetal conceder conceder garantir 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 exigem exigem realizar 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 glicado glicado dominar dominar durável 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 fumaça 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 química química pressa 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 oposto 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 fantasma 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 Custo 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 Separado 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 Terra 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 Diâmetro 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 Descanse 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 Estante 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 Permitir 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 Pressa 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 Oposto Oposto Fantasma 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 Custo 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 Separado Separado Terra 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 Diâmetro 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 Descanse 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 Estante 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 Permitir 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 Propriedade 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 implemento 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 temperança 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 conter 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 prémio 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 predaria 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 privado 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 mentes 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 enganação 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 antiguidade 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 propriedade propriedade Implemento Implemento Temperança Temperança Conter Conter Prémio Predaria Predaria Privado Privado Mente Mente Enganação Enganação Antiguidade Antiguidade Manuscrito 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 Recurso 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 Campeão 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 Nervo 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 Política 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 Distinto 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 Estima Compartilhar 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 Ao controle Ao controle Ao controle Ao controle Joia 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 Manuscrito Manuscrito Recurso Recurso Campeão Campeão Nervo Nervo Política Política Distinto 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 Estima 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 Compartilhar Compartilhar Ao controle Ao controle Ao controle Joia Joia Permissão 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 Em vez de Em vez de Em vez de Em vez de Rotina 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 Satisfação 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 Vítima 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 Ocorrer 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 Obra-prima 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 Colónia 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 Dramaturgo 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 Enviar 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 Permissão Permissão Em vez de Em vez de Rotina Rotina Satisfação Satisfação Vítima Vítima Ocorrer 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 Obra-prima 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 Colónia Colónia Dramaturgo Dramaturgo Enviar Enviar Direto 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 Máxima 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 Punt 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 Leicuna 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 Científico 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 Vingança 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 Abandono 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 Angústia 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 Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Mobília 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 Direto Direto Máxima Máxima Ponte Ponte Lacuna Lacuna Científico 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 Vingança 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 Abandono 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 Angústia Angústia Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Mobília Mobília Conceito 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 Cão 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 Equador Operação 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 Planeta 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 República 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 Essencial 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 De uma vez De uma vez De uma vez De uma vez Adição 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 Escravidão 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 Conceito Conceito Chão Chão Equador Equador Operação 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 Planeta 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 República República Pública Essencial Essencial De uma vez De uma vez Adição Adição Escravidão Cimeira 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 Escape 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 Contágio 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 A felicidade A felicidade A felicidade A felicidade Alimentação 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 Eutrónico 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 Quantidade 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 Faz de conta Faz de conta Faz de conta Faz de conta Preciso 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 Intenso 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 Cimeira Cimeira Escape Escape Contágio Contágio A felicidade Felicidade Alimentação Alimentação Eutrónico 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 Quantidade 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 Faz de conta Faz de conta Faz de conta Preciso 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 Cooperação 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 Externo 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 Renda 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 Suborno 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 Excelente 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 Comum 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 Armazenamento 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 Praga Justificar 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 Representar 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 Cooperação 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 Externo Externo Renda Renda Soborno Soborno Excelente 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 Comum Comum Armazenamento 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 Praga Praga Justificar 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 Representar 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 Proposição 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 Perspectar 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 Desistir desistir restringir 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 bruto 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 prendes 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 saída 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 devicar 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 extinguir 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 fábrica 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 Proposição Proposição Prospectar Prospectar Desistir Desistir Restringir Bruto Bruto Prender Prender Saída Saída Debicar Debicar Extinguir Extinguir Fábrica Fábrica Proteger 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 Utilizar 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 Ajustar 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Tropeçar 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 Subtrair 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 Pista 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 Popularidade 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 Faculdade 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 Fundida 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 Proteger Proteger Utilizar Utilizar Ajustar 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 O suficiente O suficiente Tropeçar Tropeçar Subtrair 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 Pista 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 Popularidade Popularidade Faculdade 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 Fundida 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 Padrão 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 Inseto 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 Drenar 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 Especular 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 Estimativa 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 Passatempo 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 Descindência 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 Indicar 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 Educação 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 Ansioso 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 Padrão Padrão Inseto Inseto Drenar Drenar Especular Especular Estimativa 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 Passatempo Passatempo Descendência Descendência Indicar 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 Educação Educação Ansioso 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 Conhecer 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 Propor Proporcionar 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 Utilitário 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 INSISTIR 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 INSPECIONAR 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 Inspecionar, canal, 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 entrada, entrada, entrada. Entrada, luto, 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 componente, componente. Conhecer, conhecer, abono, abono. Proporcionar, proporcionar, utilitário, utilitário. Insistir, inspecionar, inspecionar. Canal, 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 entrada, entrada, luto, luto. Combinar, combinar, combinar. Superar, superar, superar. Superar, superar. Distante. 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 Ruína. 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 Confiança. 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 Justo. 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 Implicas 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 Aluguel 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 Gileira 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 Voar 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 Combinar Combinar Superar Superar Distante 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 Ruína Ruína Confiança Confiança Justo Justo Implicar 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 Aluguel Aluguel Geleira 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 Voar 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 Codenar 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 Pesquisa 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 Prefácio 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 Adotivo 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 Dispositivo 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 Fornecer 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 Depressivo 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 Combustível 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 Aumentar 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 Distrito 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 Condenar Condenar Pesquisa Pesquisa Prefácio Prefácio Adoptivo Adoptivo Dispositivo Dispositivo Fornecer 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 Depressivo Depressivo Combustível Combustível Aumentar 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 Distrito 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 Maravilha 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 Indispensável 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 Fundação 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 Subir 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 Impressão 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 Maravilhoso 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 Folhagem 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 Anunciar 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 Guerra 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 Adiante 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 Maravilha Maravilha Indispensável Indispensável Fundação Fundação Subir Impressão Impressão Maravilhoso Maravilhoso Folhagem Folhagem Anunciar Anunciar Guerra Guerra Adiante Adiante Largo 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 Resgatar 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 Providência 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 Caridade Passar 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 Alcance 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 Ponto de vista Ponto de vista Ponto de vista Ponto de vista Casar 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 Trabalho Ponozo Trabalho Ponozo Trabalho Ponozo Trabalho Ponozo Dívida 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 Largo Largo Resgatar Resgatar Providência 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 Caridade 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 Passar 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 Alcance 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 Ponto de vista Ponto de vista Ponto de vista Casar 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 Trabalho Ponozo Trabalho Ponozo Dívida 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 Negligência 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 Produtos 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 Resmungar 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 Descanso 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 Bagritela 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 Auxiliar 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 Silêncio 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 Deslizado 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 Empresa 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 Invadir 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 Negligência Negligência Produtos Resmungar Resmungar Descanso Descanso Bagratela Bagratela Auxiliar Silêncio Silêncio Deslizar Deslizar Empresa Empresa Invadir Invadir Movimento 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 Pressão 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 Convenência Conveniência 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 Sensível 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 Desaporte 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 Equipar 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 Salário 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 Seca 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 Positivo 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 Grosseiro 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 Movimento Movimento Pressão Pressão Conveniência Conveniência Sensível 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 Peque pa Principal Peque só Peque só Salário, salário, seca, seca, positivo, positivo, grosseiro, grosseiro. Atlético, 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 Atl Persuadir Fardo 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 Expor 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 Generoso 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 Pano 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 Gerir 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 Fritar 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 Poster Putz Poster 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 Atlético Atletico Persuadir Persuadir Fardo Fardo Expor Expor Generoso Pano Pano Sobre Sobre Gerir Gerir Fritar Postergar 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 Verso 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 Entregado 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 Exposição 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 Acelerar, 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 botão, 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 botão. Brilhante, 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 organização, organização, organização. Valioso, 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 valioso. Mistura, mistura, mistura. Mistura, mistura. Destrutivo, destrutivo. Destrutivo, destrutivo. Verso, verso, entregar, entregar, exposição, exposição, acelerar. Acelerar, acelerar, botão, 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 brilhante, brilhante, organização, organização. Valioso, valioso. Valioso, valioso. Mistura, mistura. Destrutivo, destrutivo. Destrutivo, acusar. Acusar, acusar. Acusar, acusar. Destrutivo, obstinado, 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 lixo, lixo, lixo. Certo. 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 CEREMONIA CONTATO 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 TACIAR 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 Disciplina 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 Acusar Acusar Obstinado Obstinado Lixo Lixo Certo Certo Testemunha Testemunha Ceremonia Ceremonia Contato Contato Passear Passear Tormento Tormento Disciplina 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 Universidade 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 Ocupação 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 Cancelar 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 Rapidamente 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 Estatura 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 Melancólico 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 Melencólico Refúgio 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 Anarquia 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 Incluir 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 Sofá 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 Universidade Universidade Ocupação Ocupação Cancelar Cancelar Rapidamente Rapidamente Estatura Estatura Melencólico 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 Refúgio 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 Anarquia 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 Incluir 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 Sofá 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 Cobertura 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 Calendário 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 Congresso 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 A versículo A versículo A versículo A versículo A figura A figura A figura A figura A figura Mewambient 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 Infinito 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 Incidente 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 Lidar 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 Sul 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 Cobertura Cobertura Calendário Calendário Congresso Congresso Versículo Versículo Figura Figura Meio ambiente Meio ambiente Infinito 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 Incidente Incidente Lidar 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 Sul 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 Problema 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 Pena Plena 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 Adolescência 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 desenvolve 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 se aposentar se aposentar se aposentar se aposentar som 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 conformidade 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 animar Ani-mear Psoa 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 Malícia 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 Problema Problema Pena Pena Adolescência Adolescência Desenvolve Desenvolve Se aposentar Se aposentar Som Som Conformidade Conformidade Animar Animar Pessoa Pessoa Malícia Malícia Perceira 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 Conspiração Médio 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 Ditador 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 Compra 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 Elemento 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 Desemprego 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 Alternativa 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 Graf 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 Semblante 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 Parecer Parecer Conspiração Médio Médio Ditador Ditador Compra Compra Elemento Elemento Desemprego Desemprego Alternativa Alternativa Grave Grave Semblante Semblante Denso 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 Dificuldade 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 Resistir 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 Transgressão 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 A medida A medida A medida Crepúsculo 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 Imenso 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 Carne Alarme 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 Afrires 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 Denso Dificuldade 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 Resistir Resistir Transgressão 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 A medida A medida Crepúsculo Crepúsculo Imensão Imenso 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 Carne 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 Alarme 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 Refrir Referir Referir Pó 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 Restaurar 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 Complicado 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 Darómetro 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 Às vezes Às vezes Às vezes Às vezes Evidência Repreender 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 Termômetro 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 Suborear 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 Tumelo 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 Pó Pó Restaurar 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 Complicado 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 Evidência 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 Repreender Repreender Termômetro 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 Segurear Suborear Suborear Tumelo 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 Nativo 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 Nância e Vipo Explorânt Número E Asombrar Gost�도 sujez Nuno profecia 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 calão 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 feroz 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 aceita 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 retorta 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 sufragio 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 riqueza 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 nativo nativo assombrar assombrar ocupar ocupar profecia 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 calão 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 feroz feroz aceita aceita retora 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 sufragio sufragio riqueza 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 perturbar 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 assimilar 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 ofender 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 ofend??? ofender pontual 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 JÁ 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 APLIQUE 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 OPORTUNIDADE 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 Compaixão 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 Convite 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 Surpreender 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 Perturbar Perturbar Assimilar Assimilar Ofender Ofender Pontual Pontual Já Já Aplique 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 Convite 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 Surpreender 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 Saler 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 Higiene Hygiene 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 Propor 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 Igual 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 Nomear 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 Perspetiva 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 Falar 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 Compensar 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 Tenir Penir 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 Salé Salé Higiene Higiene Sátira Sátira Propor Propor Igual Igual Nomear Nomear Perspetiva Perspetiva Falar Falar Compensar 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 Tenir Tenir Consciente 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 Destruir-se 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 Determinar 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 Pessuir 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 Poucos 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 Harmonia 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 Opor 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 Descer 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 Estada 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 Localização 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 Consciente Consciente Destruir Destruir Determinar Determinar Pessoir Pessoir Poucos Harmonia Harmonia Opor Opor Descer Descer Estada Estada Localização Localização Território 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 Miséria 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 Aceitar 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 Galeria 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 Veículo 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 Destino 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 Acidente 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 Atingir 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 Refletir 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 Isagurar 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 Território Território Miséria Miséria Aceitar Aceitar Galeria 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 Veículo 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 Destino Destino Acidente 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 Atingir 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 Refletir Refletir Isagurar 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 Colar 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 Camada 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 Abordagem 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 Incentivar 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 Propósito 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 Especializar 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 Entragir 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 Empreender 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 Supremo 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 Colar Colar Revista Revista Camada Camada Abordagem Abordagem Incentivar 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 Propósito Propósito Especializar 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 Entragir Entragir Empreender 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 Supremo Supremo Ministro 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 Puro 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 Desprezar 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 Variar 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 Sinceridade 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 Conciliar 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 Dignidade 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 Enganar 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 Escuir 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 Ministro Ministro Puro Puro Órbita Órbita Desprezar 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 Variar 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 Sinceridade Sinceridade Conciliar 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 Dignidade 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 Enganar 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 Excluir Excluir Recibo 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 Impressionante 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 Choque 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 Coragem 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 Consequência 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 ABSOLUTO 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 INDENTAR 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 FUNDO 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 PAIXÃO 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 REINDERIZAR 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 RECIVO REcibo Recibo Impressionante Impressionante Choque Choque Coragem Coragem Consequência Consequência Absoluto Absoluto Intentar Intentar Fundo 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 Paixão Paixão Reindirizar Reindirizar Transição 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 Astronauta 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 Aristocracia 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 Contenda Conta 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 Certificaste PQ Digestão 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 Corresponder 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 Cena 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 Permanecer 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 Transição Transição Astronauta Astronauta Aristocracia Contenda 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 Conta 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 Certificar-se de que? Certificar-se de que? D Digestão 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 Corresponder 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 Cena Cena Permanecer 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 Profundo Profundo e e Profundo e Profundo e e e COMPORTAMENTO 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 DOBRADO 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 CURVA 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 PREVISÃO 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 IDIOTA 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 ACONSELHAR MISERICÓRDIA 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 CONTRA 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 Elementar 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 Profundo Profundo Comportamento Comportamento Debrado Debrado Curva Curva Previsão Previsão Idiota Idiota Aconselhar Aconselhar Misericórdia Misericórdia Contra Contra Elementar 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 Lógica 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 Temporário 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 Fé 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 Aceso 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 Inspiração 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 Dobrar 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 Espécime 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 A floresta 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 TRATAR Lógica Lógica Temporário Temporário Fé Fé Acesso Acesso Inspiração Inspiração Dobrar Dobrar Espécime Espécime A Floresta A Floresta Piorar Tratar 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 Pedestre 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 Perseguir 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 Hoje em dia 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 Infância 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 Difuso 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 Picante 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 Entrevista 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 Alegria 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 Psicologia 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 Vencimento 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 Pedestre Pedestre Perseguir Perseguir Hoje em dia Hoje em dia Infância Infância Difuso Difuso Picante Picante Entrevista Entrevista Alegria 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 Psicologia 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 Vencimento 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 Primitivo 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 Prado 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 Conte uma mentira. Conte uma mentira. Comparcer. 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 Suburbio. 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 Finança. 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 Epica. 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 Sério 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 Biogum 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 Primitivo Primitivo Prado Prado Todo Todo Conto uma mentira Conto uma mentira Comparecer Comparecer Subúrbio Subúrbio Finança Finança Época Época Sério Sério Biogum Biogum Quadro Armesão Quadro Armesão Quadro Armesão Quadro Armesão Vento 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 TENTATIVAS CIRCULAR 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 LIMPAR 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 APLAUSO 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 VALOR 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 DESAPARECER 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 MANTER Manter Conduta 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 Quadro Armação Quadro Armação Vento Vento Tentativas Tentativas Circular Circular Limpar Limpar Aplauso Aplauso Valor Valor Desaparecer Desaparecer Manter Manter Conduta 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 Relacionar 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 Especialista 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 Imaginação 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 Transbordar 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 Compreender-se 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 Perceber 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 Vizunhança 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 Adoração 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 Ser bom para Ser bom para Ser bom para Ser bom para Relacionar Relacionar Órgão Órgão Especialista 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 Compreender Compreender Perceber 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 Vizunhança Vizunhança Adoração 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 Ser bom para Ser bom para Pasto 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 Epidemia 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 Categoria 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 SOLGAD 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 DECEPCIONAR 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 INCAPACIDADE 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 Vajular 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 Cercar 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 Comunicar 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 Irodairo 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 Pasto Pasto Epidemia Epidemia Categoria Categoria Soldado Soldado Decepcionar Decepcionar Incapacidade Incapacidade Vajular 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 Cercar Cercar Comunicar 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 Irodairo 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 ς Lazer Competir 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 Sofra, 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 nu, 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 nu. Incurável, 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 incurável. Suspeito, suspeito, suspeito. Chaminé, Chaminé, Chaminé. Embarcar, 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 embarcar. Dente, dente. Dente, dente. Jurar. 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 Lazer. Lazer. Competir. Competir. Sofra. Sofra. Nú. 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 Taverso. Teste. Ms. Selecione Bluetooth. Minuer Bluetooth. Ófra. Deus. Ba gotta huh. Deu. Dente Jurar Jurar Felicitar 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 Domínio Dominio 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 Típica 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 Campanha 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 São 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 Dúvida 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 Empurrar 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 Prolongar 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 Procedimento 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 Dura 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 Felicitar Felicitar Dominio Dominio Típica Típica Campanha Campanha São São Dúvida Dúvida Empurrar Empurrar Prolongar Prolongar Procedimento 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 Dura Dura Com licença Com licença Com licença Com licença Colaborar 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 Procime Foto magneto Com licença Visita em Dura Também Com licença rop Próprio Peculiaridade 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 Acompanhar 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 Fornecem 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 Aniversário 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 Alívio 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 Temperatura 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 Com licença Com licença Colaborar 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 Peculiaridade Acompanhar Acompanhar Fornecem Fornecem Aniversário Aniversário Alívio Temperatura Temperatura Informares 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 Diminuir 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 Substituir 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 Necessário 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 Formidável 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 Admiração 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 Abstrato 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 Minucioso 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 Madeira 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 Informar Informar Diminuir Diminuir Substituir Substituir Necessário Necessário Continuar Continuar Formidável Formidável Admiração Admiração Abstrato Abstrato Minucioso Minucioso Madera 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 Cospicu Cospicu Cospicú Cospicú Filme 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 Bem feito Bem feito Bem feito Bem feito Bem feito Inmigrante Imigrante 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 Concurso 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 Cibonete 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 Coupa 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 Zelo 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 Citar 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 Blitz 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 Cospiku Cospiku Filme 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 Benfeitor 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 Imigrante 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 Concurso 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 Cibonete 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 Coupa 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 Zelo 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 Citar 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 Blitz 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 Cibonete 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 Esforço Esforço Tesouro 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 Porcento 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 Tímido 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 Conveniente 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 Irresistível 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 Femenino 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 Juramento 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 E futuro E futuro E futuro Futuro Carpinteiro Carpinteiro Esforço Esforço Tesouro Tesouro Porcento Porcento Tímido Tímido Conveniente Conveniente Irresistível Irresistível Feminino Feminino Juramento Juramento Futuro Futuro Bussola 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 Convencer 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 Casamento 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 Especial 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 Colicar 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 Instrução 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 Imposto 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 Contemplar 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 Escrutínio 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 Contraste 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 Bússola Bússola Convencer Convencer Casamento 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 Especial 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 Publicar Publicar Instrução 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 Imposto Imposto Contemplar Contemplar Escrutínio 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 Contraste 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 Tédio Tédio Esquecimento 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 Resultado 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 Afascinar 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 Especialmente 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 Acalentar 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 Acessível 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 Instalação 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 Ética 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 Concentrada 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 Tédio Tédio Esquecimento 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 Resultado Resultado Afascinar Afascinar Especialmente 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 Acalentar 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 Acessível Acessível Instalação Instalação Ética Ética Concentrado Concentrado Tendência 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 Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Acordado 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 Aprovar 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 A reconhecer A reconhecer A reconhecer A reconhecer Panela 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 Significar 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 Ignorar 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 Desvaneça 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 Avarento Tendência Tendência Morrer de fome Morrer de fome Acordado Acordado Aprovar Aprovar A reconhecer A reconhecer Panela Panela Significar Significar Ignorar 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 Desvaneça Desvaneça Avarento Avarento Genuíno 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 Tremers 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 Fiel 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 Dispensar 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 Padronizar 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 Envergonhavam 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 Encontro 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 Prisão Frequentemente 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 Abandonar 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 Genuíno Genuíno Tremer Tremer Fiel Fiel Dispensar Dispensar Padronizar Padronizar Envergonhavam Envergonhavam Encontro Encontro Prisão Prisão Frequentemente 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 Abandonar Abandonar Ameaça 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 Traduzir 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 Irritar 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 Solução 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 Tor 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 Desespero 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 Alma 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 Perfurar 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 Reputação 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 Bem-sucedido 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 Ameaça Ameaça Traduzir Traduzir Irritar 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 Solução Solução Tor 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 Desespero 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 Alma Alma Transforma Perfura Perfura Compa Perfura ぐau Porfura Estrutura 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 Envolver 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 Conhecimento 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 Is it Is it Is it Is it Discutir 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 Característica 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 Potencial 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 Investigás 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 Costumeiro 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 Lançamento 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 Estrutura Estrutura Envolver Envolver Conhecimento Conhecimento Exit Exit Discutir 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 Característica 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 Investigar 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 Costumeiro 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 Lançamento Lançamento Enfeito 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 Decair 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 Incrível 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 Expandir 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 Predizer 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 Avançar 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 Fonte 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 Lamento 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 Substitute 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 Possível 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 Enfeite Enfeite Decair 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 Incrível 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 Expandir 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 Predizer 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 Avançar 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 Fonte 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 Lamento 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 Definita Substitute Substitution Substitute Possível Possível Comunidade 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 Elogiu 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 Embaraçar 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 Confundir 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 Despesas 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 O comunismo O comunismo O comunismo O comunismo Considerar 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 Selene 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 Raro 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 Trair 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 Comunidade 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 CONFUNDIR DESPESAS DESPESAS O COMUNISMO O COMUNISMO CONSIDERAR CONSIDERAR SELENE RARO TRAIR ASTRONOMIA ESTRONOMIA 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 OCASIÃO TRANSFORMAR 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 DOACÃO 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 PORTÃO 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 MERCER DE UMA VEZ SÓ DE UMA VEZ SÓ DE UMA VEZ SÓ DE UMA VEZ SÓ PESSOAL 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 commence cake Astronomia Estádio Estádio Ocasião Ocasião Transformar Transformar Doação Doação Portão Portão Garagem Garagem Mercer Mercer De uma vez só De uma vez só De uma vez só Pessoal Pessoal Apreciar 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 Comportes 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 Entusiasmo Enthusiasmo Entusiasmo Entusiasmo Descrever 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 Traição 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 Segundo 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 Agricultura 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 Investido 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 Colocar Cucar 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 Ejo 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 Erro Apreciar 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 Comporte-se Comporte-se Entusiasmo 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 Descrever 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 Traição 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 Segundo Segundo Agricultura 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 Investir 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 Colocar Cuca Erro 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 Sem 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 Alterar 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 Esticam 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 Esticam. Esboço, projeto. Esboço, projeto. Esboço, projeto. Esboço, projeto. Diário. 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 Doutrina. 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 Promover. 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 Reciclar. 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 Melhorar. 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 Dobra. Dobra. Dobroar. 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 Sem. Alterar. Alterar. Esticam. 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 Esboço, projeto. Esboço, projeto. Diário. Diário. Doutrina. Doutrina. Promover. Promover. Reciclar. Reciclar. Melhorar. 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 Dobra. Dobra. Estátua. 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 Garantia. 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 Criança. 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 Criança Sentido 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 Afirmar 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 Exportar 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 Recorrer 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 Arrepender 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 Armamento 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 Partida 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 Estátua 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 Garantia Garantia Criança 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 Exportar. Recorrer. Recorrer. Arrepender. Arrepender. Armamento. Armamento. Partida. Partida. Comparar. 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 Mérito. 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 Elogia. 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 Tender. 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 Horrível. 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 Contagem. 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 Hipótese. 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 Joledeira. Geladeira. 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 Obedecer. 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 Exercício. 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 Comparar. Comparar. Mérito. Mérito. Elegia. Elegia. Tender. Tender. Horrível. Horrível. Contagem. Contagem. Hipótese. Hipótese. Geladeira. Geladeira. Obedecer. Obedecer. Exercício. Exercício. Missão. 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 Queixa. 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 Queixa Almirante 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 Mês 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 Frase 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 Capaz 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 Identidade 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 Estrangeiro-me 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 Raramente 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 Suplicar 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 Missão Missão Queixa 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 Almirante 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 Mês Mês Frase 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 Capaz 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 Identidade Identidade Estrangeiro-me 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 Kulhaita. Útil. 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 Trono. 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 Imperativo. 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 Reembolso. 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 Com um ouro, com um ouro, com um ouro, infantil, 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 infantil. Falácia, 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 planar, 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 planar. Planar, colheita, colheita. Útil, útil. Trono. Trono. Imperativo. Imperativo. Reembolso. Reembolso. Residente. Residente. Com um ouro. Com um ouro. Infantil. Infantil. Falácia. Falácia. Planar. Planar. Falta. 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 Guarda. 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 Reforma. 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 Aproveitar. 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 Física. 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 Ínfese. 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 Ínfase Gratidão 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 Trabalho 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 Calcular 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 Irdar 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 Falta Falta Guarda 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 Reforma Reforma Aproveitar Aproveitar Física Física Ínfase Ínfase Gratidão 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 Trabalho 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 Calcular Calcular Irdar 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 Estes, 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 nebuloso, nebuloso, nebuloso. Entreter, 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 entreter. Principalmente, principalmente, principalmente. Conclusão, 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 conclusão. Turente, 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 Turente. Senhor, Senhor, Senhor. Senhor, Conter, 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 Corredor, Corredor. Corredor, Corredor, Algrás, Algrás, Algrás. Estes, 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 nebuloso, nebuloso. Entreter, 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 principalmente, principalmente, conclusão, conclusão. Durante, 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 Senhor, Senhor, Conter, Conter, Corredor. Corredor, Corredor, Algrás, 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 Evitar, 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 Evitar. Estéreo, 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 Est Esplêndido Idêntico 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 Descobrir 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 Fluxo 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 Associado 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 Renuam Renome 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 Lembrar 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 Forcer 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 Evitar Evitar Estéreo Estéreo Esplêndido 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 Idêntico 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 Descobrir Descobrir Nece Acabrir O custo Odel Lúcio Lembrar Florecer Florecer Pobreza 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 Apagar 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 Microscópio 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 Recomendar 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 Suportar Contar com Contar com Contar com Contar com Palha 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 Coltar 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 Desconcertar 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 Fluido 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 Pobreza Pobreza Apagar Apagar Microscópio Microscópio Recomendar 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 Suportar 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 Contar com Contar com Contar com Palha 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 Coltar 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 Desconcertar 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 Fluido Fluido Crueldade 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 Ampliar 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 Altura 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 Depender Depender Carreira 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 Intrompear 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 Cancer Câncer 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 Barrera 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 Física 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 Interação 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 Crueldade Ampliar Altura Depender Depender Carreira Carreira Interromper Interromper Câncer Câncer Barreira Barreira Física Física Interação Interação Procriar 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 Curar 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 Biologia 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 Ferida 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 Traidor 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 Personalidade 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 Adequado 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 Declaração 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 Produção 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 Limitar 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 Procriar 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 Curar Curar Biologia Biologia Ferida Ferida Traidor 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 Personalidade Personalidade Adequado Adequado Declaração 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 Fazer Cadentrador Administração Ilustrar Esvaziar 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 Tepinha 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 Ganho 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 Frágil 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 Sugerir 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 Travessura 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 Tosse 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 Alfabetizado 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 Produzir Ilustrar Esvaziar Esvaziar Tapinha Tapinha Ganho Ganho Frágil Frágil Sugerir Sugerir Travessura Travessura Tosse Tosse Alfabetizado 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 Produzir Producir Pecado 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 Sermão 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 Fama 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 Voto 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 Adquirir 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 Começa Pensar Começar 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 Conformar 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 Condição 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 Experimentar 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 Pecado Pecado Sermão Sermão Fama Fama Voto Voto Conselho Adquirir Adquirir Começar Começar Conformar Conformar Condição Condição Experimentar Experimentar Febre 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 Prever 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 E Tif Gramatica 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 Diplomacia Diplomacia Trazer 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 Anterior 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 Resumir 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 Chegada 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 Discussão 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 Febre Febre Prever Prever Ativo Ativo Gramática Gramática Diplomacia Diplomacia Trazer 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 Anterior 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 Resumir Resumir Chegada 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 Discussão 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 Meia-noite 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 Atributo 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 Proporção 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 Credo 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 Expressão 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 Afinalmente 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 Apropriado 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 Geometria 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 Transporte 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 Explorar 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 Meio-Noite Meio-Noite Atributo 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 Proporção Proporção Credo Credo Expressão Expressão Afinalmente Afinalmente Apropriado Geometria Geometria Transporte Transporte Explorar Explorar IMITAÇÃO 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 POSTERIDADE 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 EM BREVE EM BREVE EM BREVE EM BREVE DANIFICAR 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 ESCALAR 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 MURCHAR 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 RESPONSAVEL 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 COVRADIA 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 MEIS DE SUBSISTÊNCIA MEIS DE SUBSISTÊNCIA MEIS DE SUBSISTÊNCIA MEIS DE SUBSISTÊNCIA Subsistência Meios de subsistência Panorama 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 Imitação Imitação Posteridade Posteridade Em breve Em breve Danificar Danificar Escalar Escalar Murchar Murchar Responsável Responsável Covardia Covardia Meios de subsistência Meios de subsistência Panorama 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 Capacete 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 Privar 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 Censura 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 Definição 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 Total 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 Metade 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 Alvo 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 Conciso 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 Veia 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 Ansear 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 Capacete Capacete Privar 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 Censura Censura Definição Definição Total 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 Metade 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 Alvo 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 Conciso 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 Veia 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 Ansear Ansear Navegação 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 Criminoso 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 Vlibrar 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 Grau 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 Escolher 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 Solitário Slitário 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 Becoz 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 Pecoz Pulso 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 Generalização 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 Racional 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 Navegação Navegação Criminoso Criminoso Librar Librar Grau Escolher Escolher Solitário Solitário Pacote Pacote Pulso Pulso Generalização Generalização Racional Racional Frente 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 Função 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 Bem-Estar 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 Antecessor 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 Mudança 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 Registro 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 Comprimento 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 Gravidade 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 Paz 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 Carimbo Carimbo Frente Frente Função Função Bem-estar Bem-estar Antecessor Antecessor Mudança Mudança Registro Registro Comprimento Comprimento Gravidade Gravidade Paz Paz Carimbo Carimbo Desilusão 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 Sintoma 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 Absurdo 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 Exigir 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 Sólido 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 Solidou Obscurecer 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 Estável 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 Imemorial 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 Resolver 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 Orador 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 Desilusão Desilusão Sintoma Sintoma Absurdo Absurdo Exigir Exigir Solidou 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 Obscurecer 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 Estável 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 Imemorial 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 Resolver 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 Orador 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 Aparente 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 Queimar 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 Construtivo 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 Tortura 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 Memória 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 Aftar 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 Dever Maduro 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 Declarar 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 Disfarce 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 Aparente Aparente Queimar Queimar Construtivo Construtivo Tortura Tortura Memória Memória Afetar Afetar Dever Dever Maduro Maduro Declarar Declarar Disfarce Disfarce Ilegalmente 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Público 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 Espero 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 Violência 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 Pular 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 Nacionalidade 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 FOTO 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 Converter 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 Obstáculo 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 Ilegalmente Ilegalmente Lidar com Lidar com Público Público Espero Espero Violência Violência Polar Polar Nacionalidade 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 Foto Foto Converter Converter Obstáculo Obstáculo Antiguidade 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 Significativo 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 Hospitalidade Notório 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 Adotar 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 Casamento 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 A não ser que A não ser que A não ser que A não ser que Barganha 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 Superfície 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 Prejudicial 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 Antiguidade Antiguidade Significativo 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 Hospitalidade Hospitalidade Notório Notório Adotar 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 Casamento Casamento A não ser que A não ser que Barganha 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 Superfície Superfície Prejudicial 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 Approxim saben Parano Carl Car Car Mar Ar Car